Oi! Eita! Tudo bom? Como cês tão? Nossa, mano, eu fico muito feio com esse chapéu, né? É, né? Salve, galera do canal Em 3 Mar! Sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte, rapaziada! Hoje estamos começando o vídeo daquele jeito porque, mano, cês gostam de conteúdo da minha loja? Não tem, não tem como, véi! Não tem como eu falar assim, mano, não vou gravar conteúdo mais de loja porque cês gostam! Tá sujo! Deixa eu limpar... The Drones... Seguinte, eu sei que cês gostam, né, mano? Então, véi, tá aqui, rapaziada, mano, chegou uma caixa pra mais cheio de novidades, certo? Pra minha loja aqui e pra vocês também que é meus clientes, né, rapaziada? Que eu sei que tem clientes meus aí... Patiçava, voltou? Voltou não! Tem clientes meus aí que assistem meu canal, tá ligado? E o pessoal fica atento nos vídeos, mano! Só que às vezes, rapaziada, o que que acontece, mano? Vocês que querem, às vezes, tá vendo o que que eu tenho na loja, mano, na pronta entrega... Segue nós no Instagram ou chama nós nesse WhatsApp aqui, fechou, família? Porque, mano, os vídeos, às vezes, demoram muito pra sair e o tempo que o vídeo demora pra sair já, às vezes, vendeu a maioria das coisas da loja, tá ligado? Então, tipo, você acaba ficando sem nada, por conta disso. Fechou, rapaziada? Mas, mano, é o seguinte... Nossa, hoje tá foda. O WhatsApp caiu, o Facebook e o Instagram, mano. Eu tô gravando vídeo exatamente nesse dia que deu pano em geral nas redes sociais. Vem pintar aqui a nossa caixa, certo? Olha, a caixona veio grande. Deixa eu colocar aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui, né, mano? Porque, mano, às vezes, vem cliente aí, né? Mas nós vamos jogar aqui fora. Vamos jogar aqui no chão. Vou pegar a minha tesoura. Vamos lá, vamos abrir aqui, né? Vamos ver como veio. Caralho, a caixinha veio grande, hein, rapaziada? Cê tá maluco? Cê tá doido? Cê tá doido? O rei daí, o adeus, gordinho. Ai, mano, final de ano. Tá chegando. Família, graças a Deus. Tá voltando as vendas aí. Confirme. Graças a Deus, mano. Tipo, rapaziada, em questão, tipo, de... Como que tá indo as minhas vendas, mano? Subiu cerca de uns 15%, eu acho, mano. 15% a 20% do que eu vendi online, tá ligado? No momento, assim, até esse momento, tipo, tá compensando esse ponto comercial, rapaziada. Mas nós ainda temos bastantinho tempo, né, mano? Que foi o contrato que eu bati aqui de seis meses, tá ligado? Vamos ver, né, mano? Mas vai dar tudo certo, rapaziada. Mas, rapaziada, nem vi isso aqui, mas questão de persistência, tá ligado, mano? Confesso pra vocês, rapaziada, que tipo, lá no começo, quando eu abri aqui a loja de ponto comercial, eu tava muito desanimado, rapaziada. Porque, tipo, eu coloquei na minha cabeça que, tipo, ia vender muito, mas muito, tá aí, pum. Mas eu percebi que não é assim, não, mano, também, que as coisas funcionam, mano. As coisas vão acontecendo, tá ligado? Aos poucos. Mas vai falar isso pro meu psicológico, ele não entende essa... Tá ligado? Nossa, meu Deus, abri aqui. Cê olha. Tá top, tá top, hein? Rapaziada, tá aqui, mano. Puxa pra cá. Tá aqui. Olha, mano, eles fecharam bem aqui a caixinha. Caixinha bonitinha. Vou guardar pra mim. Tá pega, rapaziada. Veio uma caixa pra nós aqui de novidades. Chapéu da Tome. Nossa, mas veio amassado. Amassado aqui, velho. Quase igual esse daqui que eu tô usando. Só que esse daqui é igual do São Madruga, tá ligado? Esse daqui já não é tão igual. Chapéu é muito feio, velho. Mas tem clientes que gostam, então, tá ligado? Tá tudo amassado, depois desamassa. E, rapaziada, olha aqui a novidade, mano. Meia. Chegou meia na canela. Nossa, meus clientes pediram demais, rapaziada. Olha que top. Meia na canela, tá ligado? Vamos colocando aqui. Veio da Oakley, Nike, Kicksilver. Nossa Senhora, desci. Na verdade, é só pedir da Kicksilver e da Oakley, tá? Vai enviar errado pra mim. Mas tudo bom, né? Tudo bem. Acontece. Acontece, né? Que não se repita isso. Vamos lá. Da Kicksilver também. Da Oakley basic. Enfim, comprei quantas? Meia? Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove e meia, certo? Certo. Agora, vamos lá. Pochetes da Kicksilver. Pochete da Adidas. Hurley, Oakley, Hipcore, Oakley, Kicksilver e mais uma da Hurley. Rapaziada, mano. Pochete. Graças a Deus eu trouxe. Foram, se eu não me engano, quatro pochetes. Venderam tudo, tá ligado? Por isso que eu decidi trazer novamente. Acho que tem mais uma aqui ainda. Essa daqui é da Oakley, camuflada. Top. E aqui estão os bonés, mano. Agora vamos pegar aqui os bonés, né? Como que eu vou pegar esse boné? Beleza? Aí vamos pegar. Vem aqui. Ah, a primeira remessa tá aqui, hein? Vamos lá, vamos aos poucos, né? Ó, é Kicksilver. Não tô acreditando que veio o Kicksilver aberto. Irregulagem. Não tô acreditando. Ah, não, mano. Rapaziada, me fudi. Nossa, mano. Olha, irregulagem, velho. Carai, velho. Olha isso. Agora os caras me lascaram. Olha, mano, tudo de regulagem. E eu achava que isso daqui era de... era tudo fechado, mano. Porque assim, rapaziada, quando nós compras na internet, então, tipo, não tem como a pessoa tá vendo se é regulagem ou aberto, mano. Se é regulagem, se é tudo fechado. Já esse daqui, ó, daqui veio fechado, ó. Eu queria tudo assim, tá ligado? Nesse estilo, rapaziada. Me decepcionei. A Kicksilver fechado, beleza. Olha que da hora, família. Esses daqui são modelos assim, ó. A gente pode usar tanto assim quanto assim. Tá ligado? Modelo novo isso. Olha esse daqui da Kicks. Ó, é fechado. Fechado. Beleza. Fechado. Ah, esse daqui, mano, eu trouxe já uns quatro. Esse daqui deve ser o quinto já. Vende demais. Esse daqui mais um. Só que outra cor fechada também. Olha esse daqui. Fala que é fechado. Fala que é fechado. É fechado, mano. É. Até que enfim. Ai. Meu Deus do céu. Fica assim, rapaziada. Pessoal que gosta desse tipo de bonés assim, ó. Da Kicksilver, flex. Como que? Flexfit. Pessoal que gosta de flexfit. Nesse estilo assim de boné. Eles gostam de boné fechado. Tá ligado? Atrás assim, ó. Fechado. Esse daqui veio fechado também. Veio fechado? Fechado. Então tá aqui, ó. Os únicos que vieram abertos. Foram esses daqui de regulagem. Que eram os mais top que eu achei que tipo, mano... Tá ligado? Esse daqui ia vender bastante se fosse fechado. Mas não, né? De regulagem. Nossa senhora, mano. Isso é louco, Alec. Tá maluco, mano. Tá bom. Vamos deixar aqui. Beleza? Não sei que vocês gostam de conteúdo assim. Então rapaziada, se vocês gostam mesmo, deixa o likezão aí que... Tá ligado, né mano? Assim incentiva a nós trazer mais conteúdo sobre a loja pra vocês. Incentiva pra pessoa não parar também, né mano? Tá ligado. E tá aqui, mano. Tem mais boneco, hein. Nossa, como que eu vou pegar agora? Não vai dar pra fazer tudo isso mesmo. Tem mais boneco. É mais fácil fazer isso? Pronto. Bem simples, né? Era só ter colocado aqui. Chegou esse. Esse daqui são tudo de regulagem. Esse. Acho que esse daqui teve um tempo que esse daqui da Ferrari vendeu bastante. Esse daqui também da Nike. Vamos ver. Nike. Fitinha. Puma. Fitinha. Nikezona. Nikezona. Regulagem. Fitinha. Esse Nike também. Regulagem. Tome. Então toma, tá? Tome. Será que eu tenho ainda esse boneco, né mano? Porque as vezes eu trago repetido, velho. Eu acho que não. Beleza. Vou colocar aqui. Esse daqui, ó. Esse Big Croc branco. Vende demais, mano. Trouxe logo. Um, dois, três, quatro. Quatro Big Crocs branco. Vende muito, mano. Trouxe vermelho também. Vermelho. Dois vermelhos. Peguei o Big Croc fechado de novo, mano. Caralho. Era pra mim que eu ia trazer só um. Acho que tinha gente que tava falando pra mim trazer com a fitinha preta, mano. Esse daqui é de couro, tá ligado? Tem gente que não gostou. Então trouxe mais o preto. Mais dois pretos. Esse daqui. Lacoste. Esse é o modelo novo da Lacoste, hein, rapaziada? Lacoste lateral. Só que esses daqui são Lacoste mais grandes. Modelo novo, mano. Tá ligado? Esse daqui. Legal. É, mais ou menos. Eu não gosto desse estilo de boné, rapaziada. Esse daqui. Eu tinha um desse. Será que eu vendi? Acho que eu vendi. Vendi já. Vai ver que eu trouxe. Esse daqui da BMW. Encomenda. É LA. New Era, né? Nome. New Era. Regulagem. New Era vermelho. Regulagem. New Era branco. Regulagem. New Era branco. Regulagem. Esse daqui da... É New Era também, né? New Era. Jordan. E Jordan. Tá ligado? Deixa eu colocar aqui. Tá aqui, rapaziada. Essas foram as encomendas de hoje, certo? Que chegaram pra nós, mano. Lembrando, rapaziada. Tem algumas peças aqui que estão só encomendadas, tá ligado? Mas outras eu trouxe pra deixar a pronta entrega mesmo. Beleza, rapaziada? Então, mano. Esse daqui. Esse foi o vídeo de hoje. Tá ligado, né, mano? Então, rapaziada, mano. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o likezão aqui embaixo pra nós, tá ligado? Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo desse canal. E não esqueçam de me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Demorou, família? Se inscreve lá no meu canal de música pra quem curte funk, mano. É que nós mesmo então vamos lá. Se inscreve que fortalece nós demais. Então, é isso aí, rapaziada. Fui! Tchau, tchau!